Meu bem, que hoje me pede pra apagar a luz E pôs meu frágil coração na cruz No teu penoso altar particular Sei lá, a tua ausência me causou o caos No breu de hoje sinto que O tempo da cura tornou a tristeza normal Então, tu tome tento que meu coração Não deixe ele ir na solidão Encabulado por voltar a sós Depois que o que é confuso te deixar sorrir Tu me devolva o que tirou daqui E meu peito se abre e desata os nós Se enfim, você um dia resolver mudar Tirar meu pobre coração do altar E devolver como se deve ser Ou então, dizer que dele resolveu cuidar Tirar da cruz e o canonizar Digo, faço melhor do que lhe parecer Meu cais deve ficar em algum lugar assim Tão longe quanto eu possa ver de mim Onde eu coraste teu veleiro em flor Sem mais, a vida vai passando no vazio Estou com tudo a flutuar no rio Esperando a resposta que chamo de amor Estou com tudo a flutuar no rio Esperando a resposta Que chamo de amor Estou com tudo a flutuar no rio Esperando a resposta Que chamo de amor